Bom dia pessoal, estou aqui gravando um vídeo aqui entre a praia de Redonda, Ceará e entre a da nossa, Ceará. Nós estamos aqui com uma vara de 6 metros e 90 metros e 100 mil. Nós estamos aqui com uma vara de 4 metros e 20 metros e 86 mil. Nós estamos aqui com uma vara de 7 mil. E o meu primo, ele está com uma vara de 3 metros e um molinete de 4 mil. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Vaiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e põe na mochila e vai. Acha uma praia distante, um horizonte que atrai. Um lugar sossegado, presencial, sol nascer. Deixa os pés molhar, onda chegar até você. Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar. A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar. Vem curtir a natureza. É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza. Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar. Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar. De ouvir a linha rangir, ponta da vara envergar. De vibrar e pedir pra linha não estourar. A decepção quando arrependo e ver o peixe escapar. Mas pescar é curtir, então aí vou me estressar. Arremesso mais distante, vamos vendo o que dá. E se o peixe não vir? E se o chuve roscar? Pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar. A gente pesca porque eu me ajudo a preservar. Pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar. Então não vem poluir, não vem desmatar. Apaga e vem sua pogueira quando for acampar. Se ela lastra, queima, mata. e vem sua pogueira quando for acampar. e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já pego esse assadozinho aí, que Deus quiser Eu como o rabo e deixo mais pra você Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca, põe na mochila e vai Acho uma praia distante, um horizonte que atrai Um lugar sossegado, presencial, só nascer Deixa os pés molhar, onda chegar até você Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel, baiago, corvina, carapé, bacharel Betara, tainha, ronzol, chumbulinha, mulinete, carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia, curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas, vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas